Olá! Hoje nós vamos aprender a letra B, B de bola. Vamos aprender as letras da palavra bola. Letra B, letra O, letra L, letra A. Vamos contar quantas letras tem a palavra bola? Uma, duas, três, quatro. Letra B, B de barco. Vamos aprender as letras da palavra barco. Letra B, letra A, letra R, letra C e letra O. Vamos contar quantas letras tem a palavra barco? Uma, duas, três, quatro, cinco. Letra B, B de balão. Vamos aprender as letras da palavra balão? Letra B, letra B, letra A, letra L, letra A e letra O. Vamos contar quantas letras tem a palavra balão? Uma, duas, três, quatro, cinco. Letra B, letra B, letra B. Letra B, letra B de goi. Vamos aprender como é que se escreve a palavra goi. Letra B, letra B, letra B, letra B, letra B. Agora, vamos contar quantas letras tem a palavra boi? Uma, duas, três. Letra B, B de bala. Vamos aprender como é que se escreve bala. Letra B, letra A. Letra L e letra A, bala. Vamos contar quantas letras tem a palavra bala? Uma, duas, três, quatro. Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tchau.